Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo nós temos aqui o Movimentos da Semana, aliás, esqueci de ligar aqui a luzinha. Toda semana a gente tem o Movimentos da Semana, domingo, onde eu justamente comento os movimentos que foram feitos no portfólio, nesse momento muito tenso ainda, nenhum movimento sendo feito. Então, basicamente, a gente comenta os ativos que eu vejo como mais descontados na carteira, justamente para dar uma ideia do que eu tenho como mira, caso venha a aparecer caixa. Então, com base no fechamento de sexta-feira, dia 28 do 4, e lembrando sempre aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para as análises em questão, no caso, grande parte delas ainda do quarto trimestre, mas assim que forem saindo os resultados, a gente vai adicionando as novas. Então, Minerva, com a queda de preço descasada do andamento da operação, não vejo racional, especialmente com excesso de gado, uma oferta bem positiva de gado e a capacidade de ter ali a retomada da exportação para a China, não vejo a lógica ali do preço derretendo continuamente. Então, o doutor Previ sempre entregando a operação, rendendo, performando muito, muito estável, a gente vê isso há 4, 5, 10 trimestres. Fleury, com a possibilidade de, com a fusão, na verdade, a compra da Hermia Pardini, deve ampliar consideravelmente a capacidade dela de ser um one-stop shopping de saúde. Elas são bem complementares ali em várias questões no que tange as operações, tanto a Hermia Pardini quanto a Fleury. E Guatemia, que vem com a operação de shopping já bem positiva, batendo recorde na margem EBITDA no trimestre passado, em 80, alguma coisa por cento. Vem ali também com a expansão no Iguatemia 365, a expansão na parte de varejo, no Air Retail, o que é bem positivo, mas ainda pesa na operação como um todo, não vejo racional para a precificação. BR Partners, com um momento delta menos positivo, dado justamente o cenário de risco percebido um pouco mais exacerbado, que acaba afetando o estímulo ali para emissão de capital, cobertura de capital através de IPO ou debêntures, que tem sido até um tanto positivo, fusões e aquisições e por aí vai. A Cogna, desculpa gente, operação com todo um trabalho de mudança na forma de operar ali depois da pandemia, que vem resultando nessa transição toda do pós-pandemia em algo bem positivo. A gente tem fluxo de caixa tirando investimento já bem relevante, positivo há algum tempo. A operação da Croton cada vez melhorando, agora com crescimento na receita. O andamento descasado do preço que basicamente ali é vinculado a uma operação que estivesse indo na direção contrária, não na direção de melhorar, e se na direção de piora. A Guararapes com a Rachuelo vem fazendo um trabalho de melhoria e já está ali em vários quesitos nos níveis pré-pandemia, o que é bem positivo. A parte que está sofrendo um pouco mais é a parte da financeira, da Midway, agora Banco Digital, da Midway, e que deve ter um retorno à normalidade e que não justifica de qualquer forma a queda exacerbada no preço, mesmo com alguma dificuldade naquela parte nesse momento. Cirela com a operação entregando, por mais que num cenário mais apertado, consistentemente lucro líquido e uma operação ali rendendo dentro do possível em níveis bem positivos, então não vejo o racional para queda agressiva no preço. Multilaser, aí sim temos um ativo que passou por um trimestre passado surpreendentemente negativo e agora a gente está justamente observando para ver o andamento ali, a capacidade dele de lidar com esse momento, ainda assim não vejo motivo para essa depreciação agressiva que vinha há bastante tempo no preço, de modo que a gente manteve a posição em carteira sem aumentar, mas de qualquer forma explicado ali na análise de 18 minutos, 20 minutos, alguma coisa assim. Lojas Renner, numa situação parecida ali com a da Riachuelo, da Guararapes, porém, entretanto, todavia com uma operação financeira que está patinando bem menor e bem menos relevante na operação como um todo do que o caso da Midway, no caso da Guararapes. De qualquer forma, a operação já performando a níveis pré-pandêmicos, mais do que isso, o preço bem abaixo dos preços mínimos que estavam durante o auge da pandemia, então não vejo qualquer racional. A Zemp vem com melhoria contínua da operação, o trimestre passado bem positivo, a gente vê uma contínua redução do custo de mercadoria vendida versus a receita líquida, o que mostra que a operação está mirada em uma direção bem positiva. Há pagatas num processo um pouco mais lento, agora com troca de CEO, inclusive, num processo um pouco mais lento, porém, bem mirado de retorno da operação CERN ali com a Havaianas a operar nos moldes antigos onde tinha uma rentabilidade melhor, uma operação mais azetada, mas azetada de qualquer forma, além disso, a gente tem a expansão da Rotis através da startup ali, que amplia não só público-alvo, como amplia linha de produtos à medida que ela vai expandindo e conseguindo cada vez mais tornar, dar mais visibilidade, mais expansão e abrangência para a Rotis. A Neo Energia, já com o resultado do primeiro trimestre de 2003, analisado e a gente vê basicamente mais do mesmo. A continuidade da melhoria contínua da operação, mais refletido ali no caso do EBIT do que provavelmente na lucratividade, que ficou estável, ainda assim muito positivo. Banco PAN vem entregando consistentemente um resultado positivo, isso mesmo com o trabalho que eles têm ali com faixa C, D e E, controlando inadimplência e entregando resultados consistentemente positivos. Não vejo racional para queda no preço nesse meio período. Klabin com o projeto faraônico lá da Puma 2, duas máquinas agora acabando em agosto, se não me engano, a MP28, de papel cartão. A gente deve ver cada vez mais o reflexo daquilo ali, daquele investimento mais agressivo sendo printado, sendo impresso ali na qualidade do operacional financeiro, que a gente deve ver à medida que o tempo vai passando, focado agora inclusive na desalavancagem, que deve resultar em melhores resultados, no que tange ali a visão do ponto de vista do acionista, com maior distribuição de dividendos, eventualmente, por aí vai. Modal Mais, também afetada pelo risco percebido mais alto, de qualquer forma aqui deve virar XP, de modo que qualquer uma das duas, à medida que a gente tiver um arrefecimento no risco percebido, com o começo de demonstração de possível redução de juros, e por aí vai, a gente deve ter aqui o resultado melhorando agressivamente, tanto dela quanto da XP. A Moble, com todo um projeto de adequale ao modo de fazer do físico digital, tem feito esse trabalho muito bem, o que tem resultado em redução de custos, especialmente de logístico, como proporção da receita líquida da operação, mais do que isso, esse trimestre passado, trimestre retrasado, com estabilidade parando de queimar caixa, e nesse trimestre com uma geração de caixa bem positiva, o andamento como um todo deve resultar em algo bem positivo para a operação, quando eu penso médio e longo prazo. A Mega, Ômega Energia, tem ali qualidade em desenvolvimento e implementação de projetos de energia sustentável, especialmente eólica, a operação agora expandida, inclusive, para o Texas, através da Grunite One, então é uma operação ali que está com capacidade de financiamento, segurando um pouco mais agora por causa dos preços baixos de energia, mas ainda assim operando de forma muito sustentável, muito contínua, muito estável, então não vejo o racional para a queda agressiva no preço, a Ocean Pact é a menina dos olhos do portfólio, é o ativo aqui que eu vejo como nesse momento o custo-benefício, posicionamento muito, muito positivo, fez todo o investimento em embarcações no momento de assumir risco ali, e agora está recebendo justamente o bônus daquilo, o pagamento por aquilo na forma de taxa de utilização alta e de áreas médias aumentando consistentemente pela falta de embarcações disponíveis. A log, resultado já analisado, a operação que vem acabou sentindo um pouco na margem líquida e do FFO, do Funds from Operations, por causa do aumento dos juros, isso daí com uma estratégia de crescimento por alavancagem, que acabou reduzindo ali a margem de lucratividade, de qualquer forma essa margem vem melhorando nos últimos três períodos, então a operação é muito sustentável, muito positiva, deve usar a reciclagem de ativos para justamente a redução do endividamento para poder justamente tirar esse peso dali, para ficar mais nimble, mais dinâmica a operação. O grid, desde a entrada do novo CEO, focada nas partes mais lucrativas da operação, então ao invés de espalhar demais, concentrando nas partes mais lucrativas, tem dado certo, tem ido em uma direção de evolução contínua, sem grandes percalços, a gente teve um trimestre que foi mais negativo e depois disso foi uma melhoria não linear, mas uma melhoria contínua da operação, que deve desembocar no final desse ano para o começo do ano que vem, na velocidade de cruzeiro, no que a gente deve ver como estabilidade da operação. A Melnick, que deve ser vista ali com um horizonte um pouco maior, a operação acaba sendo pequena, então ela não constrói, não lança todo o trimestre imóveis, de modo que eu tenho mais proveito na análise quando eu olho 12 meses e quando a gente olha ela 12 meses, a gente vê justamente a evolução contínua de uma operação que está fazendo a troca de compra de landbank por permuta, justamente por uma compra de landbank com cash que acaba favorecendo as margens da operação. MRV, aí um pouco mais de tempo deve ser necessário para a evolução da operação, dado que a gente está vendo as safras novas de venda com margens mais casadas com a realidade que ela tinha anteriormente e agora ainda aquilo ali para passar no operação financeira leva um pouco de tempo, de modo que o resultado deve ter um reflexo mais positivo daqui a um tempo. De qualquer forma, o ativo super bem posicionado, não vejo propriamente nenhum risco mais grave para a operação. A via, com dois motores de crescimento fortes, tanto logística quanto financeira, talvez da banca, a operação de varejo roda bem, nesse momento com a economia um pouco mais pressionada acaba sentindo, mas nada que a gente não consiga vislumbrar em um médio e longo prazo bem positivo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, é uma robovesti com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com a live de segunda às 8 da noite. Valeu galera, beijão!